O que é esse cara chato, hein? Diva Rosa, 70 Ai, eu nem esculachei o Holando Amei vocês, levaram a doação de boa Vocês são top Eu depois de esculachar Todos os antepassados do Ema Lema, eu sei que você... O Hélio sofre muito João Vitor, ele é um guerreiríssimo Gente, vocês tem que me deixar no BBB Você tem que fazer inscrição, né, Bem? Tem que fazer inscrição, mas será que eu passo? Mas eu preciso ter seguidor pra passar Porque eles não pegam esse ponto com 500 seguidores no Insta Vocês tem que me seguir, gente Não, tem dois mil Gente, vocês tem que me seguir Pra mim e pro BBB Pera, ó Vou na Yara Vocês não tem vontade de fazer de seu próprio dinheiro? Fica dependendo de pais, eu acho um pouco criança Então, amiga, eu tenho 18 anos Eu quero fazer o Donto e eu quero prestar Eu quero passar na USP E o que acontece? É USP Federal, é difícil E eu vim de escola pública Então, né? Esse ano eu tô fazendo cursinho Pra estudar pro vestibular E meus pais tão me bancando E eu não vejo problema nenhum nisso Até porque... Gente, são meus pais Não é um namorado Feio seria se fosse meu namorado Me bancando Mas são meus pais O que que tem de mais? Eu não vou ficar o resto da minha vida Depende de meus pais Mas se eles querem me dar dinheiro Eu não vou recusar Exatamente Hélio Tem muitas vezes o namorado É isso Eu também acho que é muito ruim Você ficar a vida inteira Acho que eu não quero estar com meus 25 anos Dependendo do meu pai e da minha mãe Porque eu não sou tão... Não sou, na verdade Nem um pouco, né? Rica Lema Lema Você é reitor ou fã? Eu não tô distinguindo ainda Manda rosa Bom dia Beijão, seja pago tudo Juntia aí, são qualquer amiga Irmãs... Não, gente Primas Se a gente piscar mais uma vez Ela dá com certeza Gente, sim Meu sonho já passou É só brigar com alguém Que o sonho vai embora Cursinho Não entendi a risada Você faz faculdade? Porque pra sua foto de perfil Ser uma coroa No mínimo você é muito burro Mostra seu visual, gente Cropped short Qual o insta da sua prima? Gente, não é minha prima Eu falei prima? Não Ela é minha amiga, gente A menina tá dispõindo elogios Obrigada, Maurício Não, deixa a leitua viva, tadinha Você falou que tem 25 Não, gente Eu não tenho 25 Eu falei quando eu tiver 25 Eu tenho 18 A minha lente de contato Foi feita no útero da mamãe De graça Cursinho Cursinho Pra mim humilhar 5 minorias Basta um comentário Então vocês prestem atenção, tá? Vocês prestem atenção Me coloca de ideia Pra quê? Vocês já se pegaram? Gente, não A gente é Deus me livre Não me humilha, né, amor? Você é a Júlia? Eu sou a Júlia Ela é a Letícia Vocês tem quantos anos? Sertão 18 De onde são? Sertãozinho Essa menina com certeza Eu não conheci o dia Eu não conheci É a menina Caralho, você não vai ter alguém? Não, não sei Caralho, você achou a Júlia? Quem me esclachou? Quem me esclachou? Quem me esclachou? Ninguém me esclachou Ninguém me esclachou Ninguém me esclachou, não, hein? É porque eu vejo o que o Hélio passa Eu não quero estar na pele dele Se as meninas nos pegam Porque elas vão juntos no banheiro Pra uma segurar a porta A outra... Gente Mãe, não entendi Você só vai no banheiro pra transar, querida? Eu faço outras coisas no banheiro Se você vai no banheiro E vê o homem Você pega ele? Não entendi Olha, você tem lista não, gente Gente Gente, eu vou dar bloco, hein? Cacacacacaca Carepe chique da Luísa Você tá falando que o namorado me trai? Eu acho que sim João, você sabe de alguma coisa que eu não sei? Você fica olhando o pio pio no amigo? Pode significar alguma coisa, hein? Audácia Obrigada, Gui, pela rosa É, se você fica olhando... Talvez seja a vontade de chegar mais perto É... Passar uma mão Eu te trairia Mas pra isso você precisa namorar comigo Aí eu preciso querer, né? Amei seu olho casinho Obrigada, gente Primeiro que eu sou aquele dogei meu olho Eu fico triste, sabia? Você sim, eu ato, não, gente Converso por carta Faz por cima Porque não consegue passar na pública Sim Exatamente por isso, gente Se eu passasse, não ia precisar de cursinho, uai Admito Eu sou manja Sim, amigo Você descobriu que eu fiz cursinho Porque não passei numa faculdade Admito, eu sou manja Nossa, você é demais Tudo bem Você é demais Use essa inteligência E passa você numa faculdade Amiga, ele falou que é manja Onde é a aula? Porque ele Ele ficava olhando O pio pio dos amiguinhos no banheiro Ai, calma É, a Lety faz faculdade Gente, a Lety tá no ensino médio Eu sou manja Tudo bem Tá tudo bem sem LGBT Audácia Oi, MCZK da Norte Vou achar seu Insta Tudo bem, amiga Meu perfil é aberto Você vai achar facinho Tudo bem, ajuda Estia a cura Não, fome Fome? Fome demais Gente Manda rosas Obrigado por me apoiar De nada, amigo Aqui em Manaus Oi 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 O que é isso? Você já trans Trans o quê? Formers Tu é linda Aham Tudo bem Nossa Você tem vídeo de formatura? Gente Eu tava tirando fotos Para minha formatura Para mim colocar seu Insta Julio O perfil da Letícia Tiktok Ah Entendi Audácia Eu vou convidar tua mãe Ela vem toda semana aqui Obrigada, Breno Olha o Breno 17, 19, 19, 21, 23, 24, 28 Cheira rosa do Breno 45, 7, 8, 9, 50 Caralho do Breno Caralho Caralho Fui a coroa Tinha pra lá Agora eu sou uma nova mulher, gente Não vou mais ficar brigando Cansei de vocês Doa mais, Breno Amiga, a gente tá com quase 20k de curtidas Nossa, verdade Desocupada faz assim, né, gente? Quase 3, 2 horas de live Não mais, né? Fui velho emocional no chat, realmente Obrigada, Breno A gente tem 10 reais já 3 horas de live 3 horas de live, gente Obrigada, Breno Nossa Muito obrigada, Breno Ai, tira um print do Breno andando rosas Por que você se escondeu? Não, é porque... Obrigada, Yuri Obrigada, Breno Gente, o Breno tá tipo assim